da galera sendo presa parece que passou da casa de centenas de pessoas presas eu vou pegar meu computador e já volto as senhoras de idade sendo presas estando levados num camburão de ônibus da polícia vai fazer bolo minha senhora tem um netinho esperando lá vai fazer uma polenta pra ele é tipo assim, o Enzo chegou na casa e falou, ô pai cadê a avó Cleude? tá na TV num carro da polícia presa que ela invadiu o congresso ó, eu tenho muita coisa pra falar aqui primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar em 2019 quando houve a manifestação do dia 26 de maio quando a direita ainda era uma massa comum um grupo sim surgiu contra aquela manifestação e falou e isto é uma tentativa de golpe lá naquela época em 2019 a gente denunciou que o Felipe G. Martins e o Olavo de Carvalho estiveram com o Steve Bannon nos Estados Unidos eles importaram aquela estética do Vaporwave e começaram a trazer uma espécie de militância política super agressiva em redes sociais que gerou nesta época um ódio muito grande ao Alexandre de Moraes foi nesta época em 2019 que essa mesma militância começou a fazer montagens atacando a filha do Alexandre de Moraes e se os caras querem saber a gênese do ódio que o Alexandre de Moraes tem dessa turma toda vem dessa época que fizeram montagens com a filha do cara entendeu? você fala pô qual é o lance é um lance muito pessoal que envolve o Alexandre de Moraes isso aí essa galera já estava montando mini grupos para tocar manifestações para o Bolsonaro e pedindo intervenção constitucional para atacar o STF no começo de 2019 a gente foi lá e denunciou e o preço que a gente pagou foi perder no cômputo geral quase um milhão de seguidores perdemos grande parte dessa relevância de massa que a gente tinha a gente foi ostracizado no campo da direita mas a gente defendeu o que precisava ter se defendido não quero ficar falando ai a gente avisou mas é o seguinte custou muito caro ter avisado custou muito caro ter tido caráter no processo então é o seguinte nós avisamos coisa número 2 o pai da criança tem nome e sobrenome chama-se Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho sempre falou o seguinte que as manifestações que levaram ao impeachment da Dilma não deveriam terminar com o impeachment e sim elas deveriam ser manifestações para invadir o congresso nacional ao que ele chamava a época de ucranização o Renato vai lembrar muito bem vamos ucranizar lembrando que o termo ucranizar foi utilizado por essa militância bolsonarista do Felipe G. Martins em 2019 é ucranizar é ucranizar era copinho de leite bandeirinho da Ucrânia 2019 muito antes da guerra nada a ver com a guerra até porque eles são pró-rússia depois eles mudaram coisa número 3 o pai da criança disse ao Olavo coisa número 3 vocês percebem eu vi o Beraldo falando eu acho que a gente junta os pontos aqui de muita coisa o Alan dos Santos durante o Covid quando o Alexandre Moraes pegou as coisas dele um dos materiais foram pegos era a tentativa de infiltração nas polícias militares e sublevação da população com as polícias contra no caso governadores e prefeitos que eram favoráveis a medidas de restrição de circulação de pessoas durante a o Covid-19 todo mundo sabia que havia essa infiltração na polícia todo mundo sabia a gente não sabia qual era o grau dessa infiltração a gente sabia que alguns lugares eram maiores a gente sabia que os lugares eram menores mas que havia infiltração já havia essa infiltração inclusive ela já estava presente em 2017 na famosa greve dos policiais de 2017 do Espírito Santo que os bolsonistas todos apoiaram e naquela época o Niberi também tinha sido contra a greve de policial seus gays seus não sei o que a gente foi atacado pra caramba naquela época temos que juntar isso porque me parece essa é a primeira parte de análise que a gente precisa fazer o que a gente está vivendo agora é uma espécie de um é um animal que não ficou completo o golpe militar do Bolsonaro ele não conseguiu construir ao longo dos quatro anos porque ele não conseguiu ter um consenso dentro das forças armadas mas que ele tentou ele tentou ele não conseguiu construir esse consenso dentro da sociedade civil ele não conseguiu construir esse consenso dentro das polícias como ele queria ele não conseguiu transformar da militância dos vovôs e vovós num grupo organizado porque você vê que sim não foi um grupo organizado golpista não foi uma milícia bolsonarista que fez lá esse ato de hoje não havia o mínimo de organização militar foi uma massa amorfa simplesmente se movimentando e ocupando espaço tanto que eles estão sendo retirados agora sem dificuldade eles não estão lá dentro com barricadas eles estão sendo tirados porque eles não tem organização nenhuma onde eu quero chegar o Bolsonaro ele iria consumar o golpe dele inevitavelmente após a reeleição ele iria terminar as infiltrações que ele precisava fazer ele iria nomear nomes novos dentro do comando das forças armadas ele iria continuar exercendo esse processo que ele tinha ali pela frente e o que a gente está vendo agora é como ele não conseguiu terminar isso a tempo ele não pôde levar à frente essa sublevação bolsonarista mas muitas áreas andaram uma área de mídias e rede social andou a Jovem Pan andou a Revista Oeste andou a militância dele andou tudo isso é um ser inacabado eu não sei eu tenho que arrumar algum tipo de analogia do que seria isso sabe como se fosse uma obra incompleta um monstro incompleto que já tem vida ele é um Frank Stein sabe que Frank Stein nunca ficou pronto mesmo ele é um ser que está quase ele tem 60% pronto então isso que a gente está vendo aí é um Frank Stein do bolsonarismo ele não é o que deveria ter sido tanto que o Bolsonaro não está assumindo a autoria do bicho porque obviamente nem tem como assumir ele vai ter que se esquivar mas como é um animal que é incompleto é um golpe incompleto ou seja eles estão realizando o que eles foram programados mentalmente para fazer aquelas pessoas que foram programadas por desde 2015 a fazer isso a gente está falando aí há quase 10 anos se a gente olhar que em 2014 o Olavo já estava falando do golpe de estado os caras vão fazer 9 anos logo mais porque ele falava isso já no meio de 2014 onde eu gostaria de chegar com isso o bolsonarismo ele não chegou na sua forma final a forma golpista final que ele pretendia e como ficou só essa massa esse corpo aí meio confuso fazendo coisa ele está sem cabeça e esse animal sem cabeça foi lá fez isso ele vai ser estraçalhado porque agora pô o Alexandre de Moraes está com todos os argumentos possíveis e imagináveis para manter o inquérito dele para fazer quantas buscas e apreensões ele quiser porque agora está justificado o inquérito dele ó gente isso aqui era um negócio golpista a gente avisou o Alexandre de Moraes avisou a esquerda inteira ficava falando isso mesmo quando tinham elementos que não eram elementos golpistas sempre foi não isso aqui é golpista está tudo plenamente justificado isso aqui está ecoando nos Estados Unidos com problemas até Trump porque estão trazendo de novo a história da invasão do Capitólio no Trump a própria direita americana falando ó eles imitaram lá no Brasil melhor do que a gente né a imprensa americana está reverberando assim o Bolsonaro isso está gerando uma caca geral e o Lula com aquele Ministério da Verdade dele ele na AGU está com as ações dele plenamente justificadas perante a imprensa o judiciário e a comunidade dos países ora o Lula é um cara eleito democraticamente que está enfrentando uma tentativa de golpe de Estado tocado por pessoas que defendiam estava com camiseta escrito tinha um cara que estava lá dentro do OSTF estava com a camiseta assim Bolsonaro Mato Grosso aquelas coisas bem bolsonaristas que deram para o Lula e para o STF tudo de presente aí não adianta vir vagabundo tipo o Marcelo Van Hatten aquele vagabundo do Romeu Zema tirar o corpo fora porque são pessoas que ficaram endossando ele e nunca criticaram todo mundo vai pagar um preço muito caro por essa porcaria os dois estão quietos ainda né hoje é o Zema soltou a notinha não sou contra e está apanhando está apanhando só que todas essas pessoas que fizeram isso né e isso foi um projeto de muitos anos e em nome do like do oportunismo muita gente aderiu então eu queria começar minha fala aqui jogando esses pontos o que vocês acham onde isso vai dar e pedindo lógico acabei de chegar like na live né tem quase 5 mil pessoas mas só 2.500 likes bom eu já como eu tomem que que